Só um sobreviseu, só um sobreviseu, bota a mão pro roda, batalha do Coliseu, uou, uou, uou. Vai, vai. Bem-vindo o São Coliseu, esse é o maior do Rio. Bate-se cara do trio, bate-se cara do trio. Isso aqui é o Coliseu, esse é o maior do Rio. Bate-se cara do trio, bate-se cara do trio. E vem, uou, 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 bota ele cara do trio. Foi o seu caralho, bote-se cara do trio. Bem geral, bem geral, vem. Rima de três, dois, um, irmão. Essa dupla é engraçada na improvisada, é o Tiago e o Shoi. Eu sou a Jean, tô sem fronteira, você cai igual o sinal da Oi. Tu na internet é de escada, ela é banda larga, pra mim você é um arrombado. O senhor enfrentou o ioro incorporado Só que hoje eu tô caleona do lado É oito versos Então não corta a tua vez Porque senão eu corto tua língua como a lua mingo E tu vira freguês Então sinceramente eu faço fritor cumprindo o meu papel Ia cortar teu cano, mais raro que urano Mas dessa merda nem serve de troféu Tá gritando porque vagabundo Eu não sou surdo, sinceramente, sem gandaia Você falou que você é assim Quem nasceu pacetinho nunca vai ser de maia Essa é a parada Sinceramente eu sigo improvisando Você faz soma não é igual te maia na música Só fica sofrendo Eu também tenho uma vida de sofredor Sinceramente eu puxo no improvisado Falou que é engraçado porque é shoiteado Sinceramente vagabundo Bagulho tá sério, aqui você é louco Nós é engraçado, mas nós não é palhaço Mas se nós fosse palhaço, o fim se o pé pega fogo Desculpa te matar, só que você sabe que a minha fita é o discu Seguição de a dia da guerra Por isso a lei diz que rima em goçante zu Pode observar na sua frente Eu não sou eu smurfete, mas meu cabelo é azul Você queria atrapalhar o meu parceiro Você vai morrer no chão, eu quero pensar no comic book Cala a boca porque você nem sabe rimar Agora o Thiago vai te matar Não adianta tentar Quer ser Sintzu? Mas é Camagô? Calma, deixa eu explicar Acabar, calma e gol S, Z, A A rima embolou, mas eu vou matar Não adianta, não interessa O que você vai falar? Sintzu é a maior mentira Faço freestyle de improvisação Por que existe uma arte da guerra Se a paz é uma mera ficção? Tô te batendo, me envolvendo Vamos pensar na personificação A paz pra mim é uma mulher linda Bonita ainda Com sangue na mão Com sangue na mão Sinceramente, você é uma sequela A paz é uma ficção A guerra é real E hoje você morre nela Essa é a parada Sinceramente, é a sagacidade Do que adianta eu falar que é da guerra Se até a dupla não faz uma arte Como eu não faço uma arte, meu parceiro Por isso que na minha frente você sabe que você morre Primeiramente, fala quem? Quem é você? Pra você criticar o meu corre Você falou isso, tudo bem Essa daqui vai ser a treta A arte é uma paz com a guerra na mão Só que minha tinta é sangue na caneta Sangue na caneta, tá ligado? Meu mano, que eu vou rimando Só que aqui tudo deixa falhas Esse merda quer falar de guerra Só que ele não tá pronto nem por uma batalha Tá ligado, meu mano? Que eu vou rimando Gastando com o irmão Que eu tô escutando E eu vou somando Respirando Porque eu já tô te matando E escuta essa porra Que é um flow insano Primeiro round daquele jeitão, família! Tá mó, mó juntinho Aí, família, aí, família Dá um passo pra trás aí, maneiro aí Por favor, irmão Sei que vocês querem palma Mas eles me sabem Precerem ficar à vontade Dá um passo pra trás aí, família Sei, Norói Vou pedir aqui também a tropa Dá um passo pra trás aí, tropa Gostem mesmo na aqui Bancada aí, irmão Vocês aí, meus aliás Mas um respeito E é isso Gritando pra um, não grita pro outro Direto que começou Barulho só pra que achou que foi MD Levisque, família Barulho só pra que achou que foi Show e Thiago, família Vamos lá, vamos lá E aí, посмотрим MD Levisque pela preta Mas virar de vermelho E aí, isso aqui é os piquinados Levisque, MD 1-0 Solta ele, Elisio, na mão ali Não atrapalha a galera do freestyle Bora, caralho Levanta a mão, tropa! Levanta a mão, eu não quero ficar pragando vocês a noite toda, não, mano! Quero, mano! Quer puxar? Não, levanta a mão, família, naquele pique, a gente fica linda, porra! Quero levantar a mão, vai chegar aqui, vai tá sem luz, vai dormir sem jantar, se for comer, vai comer no chão! Boa noite, Coliseu! A satisfação tá aqui, certo? Tá tranquilo, galera? Tirem talarico, bicano homofóbico, fogo irracista e madeira de Jack, vem! Mata esse cara do Jack! Tirem talarico, bicano homofóbico, fogo irracista e madeira de Jack, vem! Mata esse cara do Jack! 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 Pô, 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 pô! Rá! Rá, 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 rá! Nesse flow agora eu vou matar! Não adianta vir bater de frente, porque no fim da batalha geral sabe que eu vou te decapitar! Tem voz potente mas a rima é fraca, e esse cara não para de um babaca! Na língua e bola, mas eu vou continuando matando aqui nessa rima porque a mente se destaca! Eu nunca paro, rasgando a pista e com o camaro Tá ligado que esse pão é raro Vou passando por cima desse babaca Porque ele tá andando longe, mas eu vou pegar no faro Tipo um lobo na madrugada Não adianta olhar pra minha cara com essa cara de deboche Eu não sou lobo na madrugada, mas eu sou tipo um lobo Na matíria me chama o rosto Robo, quem me dá o meu flow, tudo bem Sem show, meu mano, você não arruma nada Eu entendi que você falou que eu sou fraca Mas eu vou mostrando que eu vim lá da quebrada Aí, parceiro, você tá falando muito Por isso sua rima vai te botar em segundo Sabe quem é fraco? Aquele cara que acha forte Isso é mais forte que todo mundo Calma aí, não corta de novo, meu mano, você sabe, você se adianta Eu tô nervosa que essa vibe tá gostosa Mas se você me atrapalhar, eu vou cortar sua garganta Essa aqui é a vida Por isso que agora, essa é disciplina Muita potência na voz, muita potência na postura Imagina o que tem de potência na rima E é por isso que eu tô sem repercute Tá ligado, mano? Se repercute É muita falhaça na palavra e pouca de atitude Ai, ai, que tipo me ocorre Ai, ai, aquilo que que houve Eu jamais vou criticar até o corre Porque quando tu me vê na batalha Você vira o Wilson Bolt Rá, rá, rá Você fez dessa porra, me lembrou até umas canções Hoje você vai chorar e vai fazer rará O Kiko vai chorar no muro das lamentações, cara Eu tô te batendo e mostro que você é otário Você não é o Orochi, é o Black da Jeep Web Eu tô te mostrando que temporais são temporários Só gritando pra caralho, só que eu te mato Mandando apenas uma rima bem tranquila Por que o Kiko não vai chorar hoje não? Porque você não me conhece A Chave Star fica na vila, pô Na moral, você não conhece a referência? Deu pra ver que esse cara é um merda e não tem inteligência Você é apenas por potência Não, não, não Só que no final de tudo, mano, sabe que eu sou pistareira Já que suas Chaves, eu sou a bruxa Sou 71 Só que essa bruxa não é queimada na fogueira É diferente ao nosso fogo na batalha Por isso que agora, mano, desculacha Eu sou certeza que eu mando a rima 70 Já que você é mazerate da batalha, não te marcha 71 é você, tá ligado, menor? Eu rimo 100 é magogia E é por isso que eu mando rima todo dia É a primeira bruxa que tem medo de bruxaria Essa é a parada, que pesado Aí, vai pra puta que pariu Então hoje eu queimo a mente da bruxa da 71 Eu vou botar esses Chaves pra dormir no barril Vem, vem, vem Não é 7-1, é 7-7 Então, sinceramente, parceira rima, repara Não sou MC Davi, eu não quero ser a esposa Mas eu trago 7 band pra bater nas 7 caras Caras, por isso que eu tô tranquilo E nessa, se você se repete O Alate tenta atrapalhar voltando o beat Você é um 7-1 Enquanto nos cria um 5-7 É isso Espartanos! Espartanos! Barulho pra ser a batalha Família! E aí, você gritou? Paulo grita pro opo, direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi show em Tiago Famíliau! Famíliau! Uou! Tá bom? Marilho só pra quem achou que foi Leviski MT Famíliau! Famíliau! Uou! Não, não tem que tomar esse bagulho Leviski MT Famíliau! Uou! Show em Tiago Famíliau! Uou! Uou! E aí, como é que são? E aí, que são? E aí, que são? 2, 3, 2, 1 Se desmerecer me ganhe daquele jeitão Leviski MT pra próxima